Vamos fazer uma leitura acerca dessas operações todas que têm sido realizadas aqui na capital. Algumas com consequências práticas, outras ainda em fase de apuração, investigação e tudo mais. Mas essa última, envolvendo o secretário de Turismo, Ed Pereira, ela já desdobrou. Quatro foram colocados em cana, inclusive o próprio secretário. Secretário esse, que foi nomeado por Jean Loureiro, mas mantido por Topaz Silveira Neto. Correto? Foi muito bem. Numa última conversa que eu tive com o Jean Loureiro, ao telefone, ele me disse essas operações não têm nada a ver com isso. O único que... porque aí ele não estava preso ainda. Ele estava respondendo, tinha recebido busca e apreensão, o Ed Pereira. O que o ex-prefeito me disse, o único que é ligado a mim é o Ed Pereira. E esse é o problema. Se o Ed Pereira se sentir abandonado, ora, ele vai abrir o bico numa delação premiada. E não resta a menor dúvida que o primeiro a ser alcançado é o próprio Jean Loureiro. Se vai chegar no Topaz ou não, e mais algumas pessoas, não se sabe. Mas a ligação umbilical do Ed Pereira é com o Jean. Então, pergunto aqui em voz alta. Será que esse desfecho aí não é o que Topaz gostaria que ocorresse? Tipo, o União o apoia, a Prefeitura, acrescentando tempo de rádio e televisão a ele? Mas ele não tem o apoio do Jean. Se estourar alguma coisa, conversa com o Dário, conversa com o Pedrão, quem o Jean for apoiar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.